É, eu tenho umas perguntas aqui, ó, por exemplo Ah, se eu penso em casar ou ter filhos São perguntas não relacionadas com o político Eu penso sim em casar ou ter filhos, quero ter cataguirinhos Eu nunca faria sexo E quero botar eles pra estudar desde cedo, pra eles serem engenheiros Eles fariam academia em BL? Ah, fariam, fariam academia em BL Seu gosto musical Cara, cada vez eu escuto uma coisa diferente Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Você arriscaria definir o meu gosto musical? Eu acho que você gosta de um misto de... Anos 70 barra 80 com leve pitada de puta E músicas de abertura de anime que vão ter algum tipo de... E isso acaba incluindo alguns... É Bom, ela perguntou a música preferida também, a que eu tenho mais escutado agora É a abertura do Chainsaw Man, que é Kickback Que você botou no seu Instagram que estou viciado nessa música Exatamente Refeição preferida Cara, eu li quando eu era criança um livro Que antes da batalha final A galera se reunia numa casa pra comer um frango com creme de milho Batalha final? Não, tipo... Ah, algum livro brasileiro É, um livro que ia ter um... Um livro infantil que... Os heróis e tal, estavam se reunindo e no final tem uma batalha E antes disso eles pararam numa casa pra comer um frango com creme de milho Desde então eu tenho muito gosto por frango com creme de milho Tipo, de vez ou outra peço um galeto lá, um arrozinho, um frango com creme de milho Eu gosto bastante Português, eu acho que é Dragon Ball GT Português eu acho que é Dragon Ball GT Em japonês, cara, eu gosto muito de Over the Top de One Piece Eu gosto muito de... Da abertura de Fire Force Eu gosto muito das aberturas de Mob Psycho São muito boas Eu gosto muito das aberturas de que mais? É... De Overlord As aberturas de Overlord são muito boas Tá tendo Yusha, né? Do herói do escudo A do... Aquele triste lá da menininha que sai matando todo mundo Do cabelo... Do cabelo... Roxo? Não, do cabelo vermelho Bom, tem Mirai Nick também Que tem a menina do cabelo A abertura de Mirai Nick eu gosto Que fala basicamente com sotaque japonês Numa velocidade impressionante E o nome de todos os deuses gregos Mas eu tô esquecendo aquele que é... Lilium Isso, Lilium Mas não é esse o nome do anime É o Fenlaid Isso, é o Fenlaid o nome do anime Gosto bastante também Quais apelidos você teve ao longo da vida? Cara, Quindim, Quinta-feira, Kinder Ovo É... Que Merda Que Moxito Que Moxito É... Cata Guri, Cata Piroca Cata Coquinho É, o Cata serve pra qualquer coisa, né, cara? É foda Pra troca, né? Pra trocar Que você daria de presente pra alguém que amasse muito? Daria... Eu daria um... Uma camisinha, né? Porque o cara amassa muito É... A gente tentando qualificar esse programa pra ir pra rádio Estamos avançando muito Só acho que pra dar essa subida A gente chama um deputado federal pra fazer isso, né? É... Gente, ele tá aqui respondendo perguntas E ainda faltam cinco pessoas pra gente ver a Dilma Rousseff pra bater a meta Entrem no clube, galera Não é todo dia que vocês têm ele aqui, pô Qual o seu pior defeito? Qual que é o meu pior defeito? Você... Eu sou muito perfeccionista Você é alti... Qual é a sua frase e o ditado favorito? Eu gosto muito E eu acho que se encaixa muito pros tempos que nós estamos vivendo Da frase do Montesquieu Que é o... Eu prefiro morrer do que perder a vida Eu gosto muito desse Acho que existe vida inteligente em outros planetas? Cara, eu acho que existe Eu acho que tem aliens, cara Não é possível O universo é muito grande quando tem aliens É, eu também Mas eles também estariam vindo aqui, já Eu não sei A gente não sabe o nível tecnológico deles Às vezes os aliens estão lá, mano Numa foice, lá num canabial É... Mano, ele não sabe Faculdade, faço faculdade de direito Devo me formar nesse ano Anime no ano, na minha opinião Chains All Men O futuro é show O futuro é pica O futuro é pica Jogando quais jogos no momento? Dota e COD E Hearthstone Parte favorita de Jojo Puta, difícil essa, hein? Acho que Star The Crusaders vai Menos polêmico Meu time de futebol favorito é o Grande Primavera de Deatuba É... Se eu já fiquei com o Arthur Não, não fiquei com o Arthur Cuidado É... Qualquer coisa serve Onde está o cu? Qual seria a sua profissão se não fosse política? Acho que é... Recauxutador de isqueiro Tem vontade de aprender a tocar algum instrumento musical? Cara, eu tocava Glockenspiel Eu tocava... Não, percussão, né? Bumbo, prato Mas foi muito tempo que eu não treino nada Melhor deck de Hearthstone É o deck de Warlock de descarte Estudar pra concurso público eu nunca estudei Só estudei pra faculdade E é isso Muito obrigado pelas perguntas O futuro é pica O capeta Já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste Porque quem escolheu disputar a eleição Quem escolheu seguir a carreira política Fui eu, né? Não foi minha família Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas E não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai Pra perder o pai E aí Tchau, tchau.